Por muito tempo em suas mãos eu fui tapete por seus pés Os dedos ficam, vão-se apenas os anéis E o meu defeito era não ver o seu defeito Bem feito, pensando bem Quem pensou mal do meu amor hoje eu dispenso Chorando agora é quem está usando o lenço Se voltar santo em uma dor eu não aceito Bem feito Por egoísmo você achou que nunca iria me perder Quando podia ser a dona não quis ser Agora quer e não tem mais esse direito Bem feito, bem feito, bem feito Bem feito, bem feito, bem feito